Fala galerinha do canal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje é um vídeo diferente, eu vou levar vocês pra acompanhar o novo rabisco que eu vou fazer E espero que vocês gostem, é um lugar bem legal, um amigo meu tatuador já de alguns anos O Daniel vai acompanhar, fazer esse conteúdo junto com a gente e bora, acompanhem depois da vinheta Bom galera, chegamos aqui no destino, o Renato do 70x7 de Ilhabela O cara que manda muito bem no realismo, ele que fez minha árvore, meu leão, minha águia Vocês que acompanham o Instagram já conhecem E agora bora pra ver qual tatuagem que eu vou fazer e onde, então vamos, vamos E aí, beleza? Tudo bem? Olha, entra aí Isso aqui é o Renato galera, apresenta um pouco aqui do seu estúdio pra gente Galerinha, entra aí, você vai ter recepção, alguns quadros que eu pinto aqui Umas artes exclusivas aí também, camisetinha Aqui é a sala de aplicação, que é onde a gente faz os tatuos Tem mais umas artes aí na parede também, fazer umas viagens, muita coisa aqui, né? É isso aí, vamos fazer um rabiscinho aí novo no leão, certo? Bora! Como te vamos? Será que a gente vai aprontar? Vamos ver, acompanha aí, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.